Boa tarde, boa tarde, Natal! 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 Coisas tão simples de nós dois Pão com manteiga no café Coisa com coisa que somou mais Coisas tão poucas, tão banais Coisas com coisas tão iguais Coisas que homem e mulher faz Coisas de quem sabe o que quer Somos assim tão naturais Como o amor dos animais é Coisas que a gente nem deu nome E de manhã aquela fome We're a little soul that's in my feet We're a little soul that's in my feet We're a little soul that's in my feet We're a rainbow ball O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?